Isso, uma operação do Ministério da Agricultura e Pecuária resultou na apreensão de 20 toneladas de defensivos agrícolas irregulares e de materiais para a produção de outras 120 toneladas do insumo. A ação foi realizada no município de Caldas Novas e contou com o apoio da Polícia Militar de Goiás e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Dois locais foram fiscalizados para averiguar a produção, manipulação irregular e falsificação de defensivos. No primeiro endereço, que era de uma propriedade rural, a cerca de 10 km da cidade, foi constatada a existência de produção irregular e falsificação de agroquímicos. Também foram encontrados materiais para a operação, além de produtos já fracionados com resíduos nos equipamentos, evidenciando a utilização recente. No segundo endereço, um galpão na área urbana de Caldas Novas, foram encontrados defensivos em estoque, utilizados para a falsificação e manipulados irregularmente. Bem como também foi identificado o armazenamento em grande quantidade e de forma precária, o que informou o Ministério da Agricultura. Neste local, além de embalagens vazias novas e usadas, foram encontradas bulas, rótulos, tampas, caixas de papelão, fitas de lacre, produtos sanitários e veterinários. Até o momento, foi contabilizado aproximadamente 20 toneladas de produtos fluidos e sólidos e cerca de 70 mil embalagens. Os recipientes que foram apreendidos têm capacidade de entre 250 ml a 50 litros, que poderiam ser utilizados pela organização criminosa para produção em curto espaço de tempo de aproximadamente 120 toneladas de produtos falsificados. Os estabelecimentos não possuem registro, licença ou alvará necessário para o funcionamento como fabricante ou formulador de defensivo. Todos os produtos, matérias-primas, embalagens e equipamentos foram apreendidos pelo Ministério da Agricultura e vão ter a sua destruição realizada pelo Ministério.